Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre seis estratégias para uma gestão eficaz no seu condomínio. Isso mesmo, seis estratégias que vão proporcionar o melhor para o seu condomínio, o melhor para o seu cliente, caso você seja um síndico profissional. Temos dois convidados especiais, vem comigo! Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui no Espaço Gabor, temos dois síndicos certificados, cinco estrelas. Temos dois síndicos que vêm de fora de São Paulo. Vou começar pela Jéssica Ader, é uma síndica profissional em Curitiba. Jéssica, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, é um prazer todo meu estar aqui nesse estúdio. E embora seja um síndico cinco estrelas, na verdade é um consultor de condomínios, Roberto Pagundes, de Recife. Roberto, é um prazer enorme ter você com a gente. Prazer meu, Ricardo. Obrigado pelo convite. Prazer, Jéssica, estar aqui com você também. Vamos embora, falar sobre condomínio. Vamos embora. Antes, só agradecer aos nossos patrocinadores Repite, especialista em restauração predial. Gabor, o melhor curso, a melhor formação de síndico profissional do Brasil. E síndico cinco estrelas, o certificado que muda a vida do síndico. E, principalmente, a vida do condomínio, do contratante que quer um síndico com conhecimento garantido. Síndico cinco estrelas. Jéssica, vou começar com você. Primeira estratégia pra uma gestão eficaz dentro do condomínio. Pode parecer até redundante, já que o meu nome nas redes sociais é síndico organizado. Mas eu acho que pra gente ter uma gestão eficaz e tudo que envolve todas as áreas do condomínio, eu acho que o primeiro passo, a primeira estratégia é se organizar. É organização. Porque a organização, ela antecede muitas coisas, né? Ali dentro de uma gestão. Não só em gestão condominal, em todo tipo de gestão. Então, a organização de todos os processos, de todos os procedimentos, a sua forma de gerir, a sua forma de administrar, principalmente a organização financeira, vai trazer um grande sucesso e vai, com certeza, trazer uma gestão mais eficaz. Roberto, um líder tem que ser organizado, né? Não dá pra... Se não, ainda mais falando de síndico, ele vai virar bombeiro, né? Perfeito. Além de ser organizado, ele tem que saber se comunicar bem. Eu vejo muitos síndicos pecarem na comunicação e a comunicação vai muito além da oratória e que tira um mito aí que, ah, eu não vou estudar oratória, eu não vou estudar comunicação porque eu não quero ser palestrante, mas um síndico, muitas vezes, precisa ser, e no momento de assembleia, no momento de apresentação, é ali que ele precisa ter um bom lado de comunicador, passar bem o recado de maneira objetiva, mas também saber persuadir, saber qual é a audiência que ele está tendo. E eu vejo síndicos excelentes que fazem um trabalho muito bem organizado, fazem um trabalho muito bem com a base legal, mas eles pecam na comunicação. E nesse lado, a gente precisa também aprender a ser político, pelo lado bom da palavra. A gente tem que fazer, e a gente tem que falar que fez, e a gente tem que lembrar que fez, porque, infelizmente, falar uma vez não adianta muito, não, viu? Então, a gente tem que, de maneira recorrente, criar comunicados para falar, eu estou aqui fazendo isso, estava desse jeito e agora está desse. Então, a organização é fundamental e a comunicação de todo esse processo de organização interna que a gente está vendo e todos os outros dentro da área condominial. Então, vamos lá. Organização, comunicação. E quando eu falo de comunicação, Jéssica, quando o Roberto fala, e aí eu dou aula muito para síndico, eu falo que a comunicação tem que ter um planejamento. Não é simplesmente, igual tem planejamento financeiro, planejamento contábil, planejamento de segurança, tem que ter um planejamento de comunicação. Tem que ter um marketing, tem que ter um marketing pessoal do síndico, tem que ter a comunicação para reforço de procedimento de segurança, comunicação para você conseguir demonstrar que está sendo realmente um bom síndico, comunicação eficaz para persuadir em assembleia e persuadir a levar alguém a algo de maneira correta. Então, a gente não pode esquecer que a maioria dos condóminos são ignorantes. O que é ignorante, Ricardo? Como você é agressivo? Não. Ignorante é aquele que não conhece algo. Do mesmo jeito que a gente é ignorante quando vai no médico, o médico tem que ser eficaz na comunicação, senão a gente não vai entender nada do que ele está falando. Então, a gente tem que entender que aqueles condóminos, a maioria, não entendem de condomínio, não estudam condomínio, não vivem condomínio. Vivem no condomínio, mas não vivem a gestão condominial. Então, de maneira ampla, e aqui acabei falando mais do que era até para falar, mas a importância de você, você que está nos assistindo, entender o quanto a comunicação é ampla e o quanto ela deve ser realizada em diversas caixinhas, vamos assim dizer. É, a gente já começa por aquele ponto que muitas pessoas dizem assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. E aí a gente já tem um grande erro. Primeiro porque quando a gente vai estudar lá português, a gente sabe que o comunicador, ele é responsável pelo que a pessoa entende e não pelo que você está falando. Então, nós síndicos temos que ter esse cuidado já com isso. que não adianta falar o que você entende, como você disse, o condomínio, ele é ignorante. Então, nós temos que ter uma boa comunicação e ter a certeza de que essa comunicação vai ser eficaz a ponto de que aquela pessoa, na outra ponta, entenda o que você está dizendo. E aí, voltando um pouquinho o assunto que você falou, incluindo comunicação, eu ouvi da doutora Marisa Drez, que é do Rio de Janeiro, o seguinte, o síndico, ele tem um tripé. E esse tripé, ele é o jurídico, ele é o político e ele é o estratégico. E a gente só consegue fazer isso via comunicação. Então, a nossa comunicação tem que ser política, tem que ser estratégica, e aí no estratégia a gente entra numa comunicação clara, numa comunicação direta, porque às vezes a pessoa coloca lá no grupo, ela até manda no grupo do WhatsApp o que ela faz, mas ela manda um textão. Então, com imagens claras, com linguagem direta, com uma linguagem clara, que nem eles dizem, ah, o condomínio tem que ler a convenção e o regimento e joga lá. Não, você tem que pegar aquilo, dissecar e jogar em doses homeopáticas de uma maneira muito clara e direta, principalmente com imagens. Então, eu acho que dessa forma a gente consegue atingir esse tripé e a gente consegue também ter uma comunicação eficaz. Falando em comunicação eficaz, eu vou ser bem eficaz. Pegue o seu dedinho, clica aí no like, dê seu like, pra gente é muito importante. Quanto mais like você der nos vídeos, quanto mais você compartilhar, quanto mais você comentar os nossos vídeos, que tá chegando em 2 mil vídeos, já são mais de 1.900 vídeos, vai ser mostrado pra mais pessoas. E aí é, informação de qualidade. E aí, melhora o mercado condominial, melhora pra todo mundo. Então, faça a sua parte. E, além de estarmos aqui no YouTube, estamos nas principais plataformas de podcast. Lá estamos com o nome do programa, Condomínio em Pauta, que além do bloco 1 e bloco 2, temos um extra exclusivo pra quem está nessas plataformas, que vai ser cases contado pra vocês hoje pelos nossos dois convidados. Falamos já de duas estratégias, organização e comunicação. Agora eu vou pôr o Roberto aqui pra falar a terceira. A terceira eu colocaria a parte de engenharia. Eu entendo que todo bom síndico, todo bom condomínio, que é muito bem administrado, ele precisa ter um jurídico, mas ele também precisa ter um braço de engenharia muito bom. E seja num condomínio entregue ou num condomínio já ocupado, com alguns anos de construção, eu partiria com uma dica fundamental fazer uma inspeção predial. Porque essa inspeção predial, a inspeção predial, ela vai me dar um raio-x no condomínio, de criticidade de todos os sistemas prediais, de todos os equipamentos e onde eu devo atuar primeiro. Onde é que está mais crítico, onde é que envolve aspectos de segurança, qual equipamento que está no final da sua vida útil que eu preciso fazer algum investimento. Essa inspeção predial vai resultar num laudo de inspeção. E esse laudo de inspeção vai me dar o plano de manutenção do condomínio. E eu vejo muitos síndicos, viu, Ricardo e Jéssica, falando o seguinte, Roberto, manda uma planilha com plano de manutenção. Eu vou pesquisar no Google o plano de manutenção para o meu condomínio. Você pode até pegar de maneira genérica alguma planilha que vai lhe auxiliar e dar uma ideia por alto do que é um plano de manutenção. Mas se ela não for personalizada e não tiver como base um laudo da inspeção, você não está fazendo grande coisa. Então, a outra dica seria essa, ter um bom braço de engenharia e assim que assumir um condomínio, novo ou antigo, você fazer uma inspeção completa ou de recebimento ou de manutenção para deixar tudo documentado e o plano de manutenção feito. Eu vou mudar o nome que você deu. Você deu o nome de braço de engenharia. Se você me permite, para a gente colocar aqui no... Como um plano de manutenção preventiva. Porque eu acredito que esse é o ponto principal. Porque os condomínios, eles até contratam engenheiros, um bom braço de engenharia, mas quando o problema já aconteceu. E aí... Ricardo, a gente chama de gestão da manutenção. Gestão da manutenção, ótimo. E aí, você falou uma coisa muito importante. 66% dos problemas que acontecem em condomínios relacionados a acidentes é por problema de falta de manutenção preventiva. Então, a falta da manutenção preventiva, ela vai acarretar não apenas um custo maior, a gente entra na lei de CITER aí, ou da evolução dos custos, fica cinco vezes mais cara a manutenção corretiva do que a manutenção preventiva. Mas mais do que isso, 66% dos acidentes que acontecem na área de construção e de condomínio é por causa da falta de manutenção. Então, quando eu tenho a inspeção, o laudo e o plano de manutenção, isso tudo está sobre um guarda-chuva chamado gestão da manutenção predial. E ali eu tenho valorização, segurança, atendimento das normas, das leis, que aí são as mais diversas, lei municipal, estadual e federal. E eu tenho o principal na área condominial, que é a valorização do patrimônio. Aí eu fecho a parte de engenharia. Falou perfeito. Gestão de manutenção é o nome que eu estava procurando. Perfeito. Jessica, quando a gente fala de manutenção, a gente não fala só de manutenção. A gente fala de algumas frentes. Primeiro, custo, porque uma gestão de manutenção bem feita, ela diminui custos. E às vezes em milhares de reais. Quando a gente ainda pensa em condomínio de grande porte, às vezes pode significar uma economia de 100 mil reais por mês. Um exemplo, em média. Segunda coisa, a gente está gerando conforto ou desconforto para o morador. Então, porque se a piscina quebra o aquecimento, desconforto. Se o elevador está com problema, desconforto. E, do outro lado, a questão de conforto. E, por último, vulnerabilidade. Um portão quebrado é uma vulnerabilidade. Uma câmera quebrada é uma vulnerabilidade para a questão de banho. Então, essa parte de manutenção, de gestão de manutenção, muito bem colocada pelo Roberto, é uma coisa bem ampla que o síndico tem que ter uma preocupação latente. Com certeza. Hoje a gente chega em muitos condomínios que eu digo que eles estão abandonados. E aí você vê, desde as coisas mais graves, por exemplo, um condomínio sem um AVCB, com um seguro que não está adequado, até as manutenções mais comuns, que hoje está em alta a questão da dengue, com milhares, milhões de casos aí no Brasil, até nisso, que às vezes um criador ali, por um local onde deveria ter uma bomba, onde deveria ter uma manutenção, isso não ocorre, né? Aconteceu num condomínio que eu assumi. Então, eu acho que o síndico tem que se preparar. E isso que você disse é bem real. As pessoas me perguntam muito, justamente sobre uma planilha de manutenção. Eles querem uma receita pronta. E, gente, condomínio não é receita pronta. A gente tem que fazer esse levantamento. E a melhor forma de a gente fazer esse levantamento é via um profissional que vai nos amparar. Porque sim, se você quiser, você pode fazer esse levantamento. Só que amanhã, se tiver algum problema, alguém vai bater na tua porta. O doutor Vander, ele citou numa aula que eu assisti, sobre responsabilidade civil e criminal dos síndicos, como os síndicos entram despreparados, principalmente os síndicos moradores. E, às vezes, uma pequena falta de manutenção numa rede elétrica pode provocar um incêndio, que pode provocar diversas mortes, que pode provocar uma não cobertura de seguro. Então, a gente... Você falou, você viu, eu falei de três coisas e você falou da mais importante que eu tinha esquecido. A falta de manutenção acaba em morte. Morte de criança, morte de idoso, principalmente que são pessoas mais sensíveis, né? A queda, a criança, porque brinca muito, então corre, se pendura nos lugares. E aí você fala, ah, Ricardo, você está sendo extremista. Não. Eu vou te citar um caso... Infelizmente, existem vários casos, muito mais com criança, porque criança é arteira, por natureza, e a falta de manutenção bem feita gera uma desgraça como essa. Eu vou te citar um caso que tem gente e tem síndicos que dizem isso é um absurdo, isso deveria o morador fazer. Manutenção de guarda-corpo de sacada, que apodrece e acontece acidentes. Você sabia que o síndico é responsável por essa manutenção dos prédios? Tá, do guarda-corpo das sacadas? Do guarda-corpo das sacadas. Então, até nisso, a gente tem que se preocupar. Teve um caso, desculpa te interromper mais uma vez, teve um caso, se não falha a memória, no Guarujá, de um filho de uma pessoa famosa, agora não me lembro quem que era, que era um prédio tudo de vidro, e o filho estava, encostou, e veio óbvio, caiu óbvio. Ar-condicionado. Quantos prédios antigos, com aqueles ar-condicionados, desculpa, mas horrorosos, pendurados para fora? A caixa de concreto, né? A caixa de concreto, despedaçando, cai numa pessoa lá embaixo, mata, ou mesmo aquele suporte de ferro, ele tem que ser trocado ali, gente, dependendo da região. A cada cinco anos, se for uma região ali de litoral, porque aquilo apodrece. Então, olha o tanto de coisa que o síndico tem que estar de olho. Então, ele ter um apoio profissional é algo que faz muita diferença. E a pessoa acha que ela vai gastar mais, porque está pagando um engenheiro, um profissional para fazer um laudo. Só que não. Ela vai estar se antecipando a uma série de coisas que o condomínio pode responder. A médio prazo é uma economia. Aqui, começa com três, vira seis. Então, falamos três, vamos tomar uma água, respirar, porque o papo aqui entrou numa seara bem profunda. E a gente já volta para as próximas três estratégias com a gestão eficaz no condomínio. Sexta-feira, as próximas três para você. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto